Música Dessa vez eu trouxe um assunto que todo mundo me pergunta e todo tripulante quer saber Carreira a bordo, será que é possível? Antes disso eu queria dar um recado pra vocês Pra vocês que me assistem aqui e estão tentando entrar nessa vida de tripulante Vocês vão precisar principalmente de um curso que é obrigatório pra todo tripulante de navio, tá? Tanto pra navio de carga quanto pra navio cruzeiro Que é o mais importante, que a gente precisa zelar, que é a nossa segurança a bordo Vocês sabem que a gente tá trabalhando em algo que depende muito de máquinas Depende muito de engenharia, depende muito das pessoas que manuseiam essa grande máquina que é o navio Então a gente precisa estar sempre preparado pra alguma emergência Se ocorre alguma emergência a gente tem que estar preparado pra saber o que fazer primeiro E quais as medidas que a gente deve tomar E com certeza os primeiros socorros E com certeza pra salvar aí muitas vidas em caso de alguma emergência que ocorra dentro do navio Então pra isso a gente tem que ter um curso obrigatório da marinha Que se chama STCW Hoje em dia é dividido em dois cursos Ou seja, a gente vai ter dois diplomas de cursos diferentes Mas todos se referem ao STCW Que é o nome mais famoso aí que todo mundo conhece A partir do momento que você está enganjando pra poder trabalhar a bordo A agência já vai informar pra você que você precisa fazer esse curso E vai te mandar todos os detalhes Então no início desse vídeo eu quero falar pra vocês O quanto é importante ter uma segurança a bordo O quanto é importante você saber o que fazer em caso de emergência Pra salvar a sua vida e também a vida de muitas pessoas que estão lá dentro Eu vou deixar pra vocês aqui então o contato de uma das nossas parceiras aqui do canal Eu vou deixar pra vocês o contato da CIMA Náutica Que é uma agência super confiável Uma agência que dá vários cursos aí Que ministram vários cursos pelo Brasil Se eu não me engano eles tem em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba Que é pra pessoal que é aqui do Sul Eu sou aqui de Florianópolis Então eu faço a maioria das minhas coisas Dos meus trâmites em Curitiba E eles estão com um preço super legal A agência Portside tem também uma parceria com eles E eu conheço a Dani que é uma das gerentes da CIMA Náutica Ela também é nossa moderadora lá no grupo Cru Life Com certeza se vocês conversarem, mandarem e-mail E saber direitinho como funcionam os preços e os valores Eles vão responder vocês com muito Eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informações O contato da CIMA Náutica Que é uma agência super confiável pra vocês fazerem o STCW de vocês E é legal que tem em todas as partes do Brasil Independente se você mora lá pra cima ou aqui pro sul E o assunto então mais comentado no navio Que é fazer uma carreira a bordo Como que funciona, com quem eu falo Enfim, eu vou explicar pra vocês direitinho como funciona E quais são as probabilidades de vocês conseguirem Fazer a carreira a bordo em si Que é uma das coisas mais importantes pra quem tá entrando nesse meio Muita gente entra pra poder fazer, dar um passo E depois, claro, seguir pra outros ramos Mas muita gente entra com a intenção de fazer carreira a bordo E eu acho isso muito legal Eu acho que tem gente que se daria muito bem Vivendo aí pro resto da vida Viajando e fazendo uma carreira Vou começar então falando que nós temos Três tipos de graus dentro do navio De hierarquia Primeiro são os oficiais Depois os staffs E depois os crews A tripulação mesmo Aquela que faz o trabalho um pouquinho mais pesado Braçalmente, tá? Desses três cargos que temos no navio Claro que tudo tem uma hierarquia Começa dos crews, que é mais embaixo Dos staffs Que ficam ali no meio Que são pessoas da fotografia Pessoas da recepção E do shopping também São staffs Pessoal que trabalha no spa também são staffs E o pessoal que são officers Que levam aquela lista aqui no ombro Que andam de branco Que é mais o pessoal da engenharia Pessoal que faz parte da marinha E passam ali pra poder começar a trabalhar dentro de um navio Na parte mais operacional do navio De levar o navio adiante Então a primeira coisa que você deve saber Quando você fala em carreira a bordo É que você entrou em um tipo de departamento Vamos supor que você tenha entrado no housekeeping Geralmente você vai conseguir subir de cargo E fazer uma carreira na área de housekeeping Como se você que entrou no bar vai fazer uma carreira na área do bar E você que entrou em outros determinados departamentos Você vai fazer geralmente carreira naqueles departamentos Muita gente entra com a intenção de Preciso estar lá dentro E depois eu mudo pro que eu quero Por exemplo Sou fotógrafo Vou de bar E depois eu quero ser fotógrafo Legal É interessante você ir já Pra um cargo que talvez nem seja o seu Porque você vai tentar Você vai ter uma experiência a bordo Você vai ganhar dinheiro pra isso Então muita gente não vai no cargo que Realmente exerce aqui no Brasil Mas a dificuldade de mudar depois é muito maior Geralmente é bom que você já entre num cargo Que você já domine principalmente E que você já consiga estar naquilo que você faz E que você gosta de fazer Às vezes é difícil pra pessoa aguentar ficar a bordo Ou terminar um contrato pelo fato de não saber o que tá fazendo Ou não se adaptar com o novo cargo Geralmente quem aqui trabalha em escritório e tal Chega lá pra trabalhar fazendo algo que não tá acostumado Acaba não terminando o contrato A dificuldade maior de mudar de cargo Dentro do navio Ou fazer uma carreira no cargo Alheio no caso Por exemplo Eu quero ser bartender Mas eu sou da limpeza Sou cleaner do housekeeping Então fica um pouco mais longe Mais distante esse sonho de vocês Primeiro porque vocês não estão No departamento do bar E segundo Que vocês tem muitos steps ainda Pra chegar até bartender por exemplo O legal é que você que quer ser um bartender Você já entra como bar boy Que é a posição mais baixa da área do bar Você que quer ser uma camareira Você já entra na parte de housekeeping Talvez já como camareira Ou talvez ali na parte de housekeeping Que você seja um cleaner Que é o faxineiro da área pública Então sempre é bom Então sempre é bom você entrar No determinado departamento Que você quer crescer Lembrando que não é impossível Gente Vocês conseguem mudar de departamento Muita gente sai do cleaner Pra ir pra animação Muita gente sai do bar Pra ir pra fotógrafo Pra ir pro shopping Existe Por quê? Por que é mais fácil você ir pra cargo de staff? Geralmente os cargos de staff Não são administrados pela CSCS Ou pelaquela empresa Que contrata a tripulação mais baixa Geralmente os cargos de staff Ô Ninoi Deu? Lá Geralmente o cargo de staff São de empresas terceirizadas Que contratam pra fotógrafo Ou contratam para o shopping Tipo a Starboard Então E a da fotografia Eu não sei se é o seu Eu não tô me recordando qual que é da fotografia Então fica muito mais fácil de você Num próximo contrato Já aplicar Diretamente pra essas empresas terceirizadas Que estão ali Como staff Existe também um quadro Que você vai achar sempre no Crew Purser Que é onde fica O salário dos tripulantes e tudo mais Tem um quadro com vagas Que estão abertas pra dentro do navio mesmo Então eles dão preferência Para as pessoas que estão dentro do navio Fazerem provas e mudar de cargo Mas geralmente esses cargos são pra Recepção Crew cashier Immigration Crew director Secretary São cargos mais de staff também Que fica na parte administrativa do navio E com serviço para os passageiros no caso Então existe a possibilidade de você fazer esses testes E ter uma certa habilidade Ou ter diploma que eles pedem Requerimento, experiência E você passar pra esse tipo de cargo Você ali é do bar E você passou pra esse cargo Cashier operator Como tem muitas amigas minhas Que conseguiram passar nesse teste De dentro De promoção De dentro do navio mesmo Vou falar pra vocês bem a realidade Que é o que ninguém quer aceitar Mas é a realidade É muito, muito difícil Você sair de um cargo de Crew De tripulante E ir pra outro cargo de Crew E tripulante Por exemplo Eu vejo muita gente querendo ir pro bar Tá Então Por exemplo Você tá lá no restaurante E você é mudado para o bar É muito difícil você fazer esse trâmite Entre departamentos De tripulantes Que é de Crew A não ser que tenha ocorrido Alguma situação Que lá em Gênova Eles tenham mudado todo o seu contrato Como aconteceu comigo Sim Eu fui a pessoa que tive sorte Não só eu Com certeza deve ter Uma pessoa a mais Em um milhão de tripulantes Que teve essa mesma sorte que eu Que foi a mudança de cargo Pra quem não sabe E quem não assistiu o vídeo Eu vou deixar aqui Quanto eu ganho trabalhando em navio de Cruzeiro Que eu falo Quais foram as funções Que eu já tive no navio Tá Eu não comecei no bar Eu comecei em outro Departamento da Costa Que era do restaurante E realmente Pra eu mudar pro bar Eu tentei na época Que eu já era do restaurante Eu já tinha tentado mudar pro bar Sem jeito Sem sucesso Eles não viam Não existia possibilidade Não existia Lógica mudar para o bar Você tentando ali Com a sua própria Força de vontade Não existia jeito E não existe até hoje Tá A minha situação foi um pouco diferente Um pouco mais delicada É Eu precisei me comunicar com Gênova Quando eu tinha parado De trabalhar a bordo Eu e meu marido A gente se comunicou Por um assunto dele Que ele precisava embarcar do Brasil E tudo mais Que quem quiser Eu explico melhor Isso também Então ele precisava embarcar do Brasil E precisava de Um auxílio De próprio de Gênova Né Porque a agência dele Era a MagSaysay Lá das Filipinas E eles não davam mais suporte pra ele Pelo fato de ele ficar muito tempo sem embarcar Então a gente precisou Entrar em contato com Gênova Pra isso E ali no meio desse trâmite A gente já pediu A minha mudança de departamento Ou seja A pessoa que mudou O meu departamento Foi uma pessoa Que era Muito grande na costa Que tinha todo Ela que Na realidade Passava As pessoas Pra um cargo Determinado Foi uma situação Muito delicada Foram dois meses De conversas Ela me deu Essa chance De fazer uma nova entrevista Para esse cargo De cocktail waitress Por Assim Por aprovação deles Em Gênova Eles contaram Toda a nossa história Então foi muito delicado A situação Na qual Eu consegui mudar De departamento Na costa Tá E é isso gente Eu espero que eu tenha Sanada a dúvida de vocês Vocês já vão Já tentam Ir com um cargo Que seja Aquilo que vocês gostam Porque depois É muito mais difícil De mudar Eu sei que essa era A dúvida de muita gente Não quis prolongar Esse vídeo Somente deixar especificado Pra vocês Que não é difícil Você fazer uma carreira a bordo E pra fazer Essa carreira a bordo Você precisa ter Alguns requisitos Né Dentro do seu departamento Você precisa se sobressair De alguma forma Por exemplo Tendo uma avaliação Boa do seu chefe Pra quem não sabe A avaliação funciona Todo o contrato Todo o contrato Você tem um papel Com todas as coisas Já escritas Né O que que eles querem Por exemplo Grooming and Appearance Nota que você dá Pra 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 Se a pessoa É Colaboradora Se a pessoa É Comunicativa Se a pessoa Tem proatividade Enfim Geralmente Essa avaliação Tem no começo Do seu contrato Que são tipo uns Três meses De experiência O seu chefe Já faz Uma avaliação Sua E depois No final Do contrato Também Tá Porque cada Contrato É um aprendizado Não é porque Você foi ruim No primeiro Contrato Que no segundo Você vai ser ruim Também Entendeu Às vezes no segundo Em troca Em troca de outras Que você quer Porque nem sempre Uma avaliação Uma avaliação Com promoção Porque eu fui atrás Então eu fui atrás Eu batalhei Eu aprendi Eu quis Melhorar O meu trabalho Assim Tipo Vou correr atrás Vou ver o que é Como é que se faz isso Como é que faz aquilo E eu consegui A minha Tão sonhada promoção Que não foi possível Exercer no contrato passado Mas a promoção Então é isso gente É Basicamente isso que eu queria Falar pra vocês Sobre carreira a bordo Como que se faz Carreira a bordo Se é possível Fazer carreira a bordo Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça De deixar o like Aqui embaixo E me falar Aqui embaixo Nos comentários Se vocês foram Promovidos Com quantos contratos E se vocês Têm vontade De fazer carreira a bordo Porque nem todo mundo tem E eu queria saber Essa É Né Essa enquete Se você Gostaria de fazer carreira a bordo Ou esse trabalho a bordo É só temporário Conta aí nos comentários Que eu vou adorar saber E é isso gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau